Se cuidar envolve, além, para muito além da questão da camisinha, se testar, se vacinar, vacinar para HPV, vacinar para hepatite P, se informar. Às vezes, até que tem, sabe, não, acho que tem relações casuais que protegem bem mais do que as que tem um parceiro, uma parceria fixa. Eu não costumo falar sobre número de parceiros, porque pode ser que ela tenha número de transe com 10 homens diferentes, 10 pessoas diferentes, e ela use o preservativo com todos, porque também ela era acostumada a isso e ela se curta. Eu procuraria, primeiro, ter uma conversa clara sobre questão de deixar a saúde dela na mão de outra pessoa. Acho que seria mais que uma questão de se apoderar da sua própria saúde. E aí E aí E aí E aí